Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, parece que muita gente vai amar o tema da terceira temporada, porque a gente já tem aí um post da terceira temporada e já dá pra gente imaginar qual vai ser o tema. Então bora conferir agora. E na minha humilde opinião, eu amei esse tema, é um tema que eu gosto muito, é questão de gosto, mas é um tema bem raiz e eu acho que muita gente vai gostar. Então bora conferir comigo agora, porque eu acho que a galera vai curtir. E lembrando tá galera, que o tema da terceira temporada, eu vou mostrar aqui a foto, o teaser que saiu da terceira temporada, mas o tema ainda não foi revelado. Mas já tem aí o teaser da terceira temporada, com a imagem de como vai ser a temporada terceira do COD Mobile. E a base dessa foto, né, que já saiu da terceira temporada, a gente já consegue imaginar qual vai ser o tema, né, só de olhar pra imagem. E eu vou mostrar pra vocês porque eu amei esse tema. E assim, cara, eu acho que muita gente vai curtir, porque é um tema muito raiz, inclusive muitas de nós aí cresceu assistindo esse tipo de filme. Pô zica! Cara, vai ser raiz e a gente passou aí assistindo vários filmes desse tipo? Como assim? Bom galera, eu vou mostrar pra vocês agora, bora conferir comigo, e aí depois vocês deixam no comentário se vocês curtiram ou não. Mas vamos à fonte, que é o que todo mundo gosta de saber, né? Sempre gosto de mostrar a fonte, pra todo mundo ver aí, né, que é confiável aí o vazamento, né? Então, bora mostrar pra vocês já, galera. Olha só, nosso querido Lickers on Dutch. Teaser do tema da terceira temporada. Oficial. Como assim oficial, zica? Essa imagem saiu no COD Mobile lá da Coreia, né? Então, é uma imagem aí oficial na que eles divulgaram lá. Então, vamos lá. Este parece ser um tema de gangster dos anos 60. Sim, galera, parece, né? Vou mostrar a imagem, mas que tudo indica que o tema da terceira temporada vai ser aquela pegada gangster, aquela pegada mais antiga, aqueles tipos de arma mais raiz, né? Inclusive, a gente já viu vazamentos do passe de batalha, que a gente vai ter até que nove, né? Que é estilo aquelas armas antigas aí no passe de batalha. E agora eu vou mostrar as imagens, né? Pra vocês. Então, tá aqui, galera. Essa é a primeira imagem que saiu do teaser, né? Que a gente fala tema da terceira temporada. E aqui, por que o Lickers on Dutch falou que é tipo baseado nos anos 60? Vamos lá. Primeiro, parece ser um detetive, né? Estilo aquela série Detetive Nor. Você vê que detetive, essas roupas, é bem antiga, né? Anos 20, anos 40, anos 60, que o pessoal usava essas roupas, né? Esse chapéuzão, sobretudo. Então, é bem aquela época gangster, né? Por isso que eu falei que muita gente aí cresceu assistindo esse tipo de filme, né? Quem não assistiu a filme de gangster antigamente? Pô, era mó legal, era mó da hora. Então, galera. Como vocês podem ver, ele tá com aquela roupa antiga, né? Bem estilo anos 60, anos 20. E outra coisa também que chama atenção nessa imagem, que eu vou dar um mega zoom aqui pra vocês, é isso aqui, ó. A iluminação do poste. Esses postes antigos, galera, é bem anos 60, bem anos 20, né? Então, isso aí também meio que entrega um pouco, né? Que vai ser baseado numa temporada mais antiga. Porque esses postes de iluminação bem antigão, é tipo aqueles gangster anos 20, anos 60. Então, eu acho que vai ser bem isso mesmo, ó. Pode ver, ó. A construção das casas, ó, bem antiga. Aí, se você vem mais aqui pro canto, dá pra ver que tem um veículo ali que parece ser antigo. As construções das casas é meio antiga. Tá vendo, ó? E aí, o detetive, ó, com aquela roupa antiga, né? Bem pegada gangster e tal. Então, galera, lembra bastante, ó. Olha aí, ó. Novamente. A roupa que tá, né? Do teaser da terceira temporada. E a foto que eu pôs na thumbnail. Que parece um detetive, né? Tá vendo, ó? A roupa é quase idêntica. Dá uma olhada. Aqui, ó. Chapeuzão sobretudo. Olha lá. Chapeuzão sobretudo. É, galera. Então, tudo indica que o tema da terceira temporada vai ser aí, né? Uma pegada meio gangster. Ou então meio detetive. Mas meio pegada da época antiga. O que, pra mim, eu amei. Que é uma época que eu acho muito raiz. Eu mesmo cresci assistindo esse tipo de filme, né? Eu acho muito da hora. As roupas. Cara, os carros antigos. Ah, ó. A construção das casas. Tá vendo, ó? Você vem aqui, ó. Pode ver as construções das casas, ó. Tudo antiga. Tá vendo? E aí, você vem aqui na imagem. Olha lá. Os prédios, tudo antigo. Então, é mais ou menos essa pegada. Anos 20, anos 60. Mas é essa pegada detetive. Essa pegada meio gangster. Que, por sinal, eu acho muito da hora. E acho que vai ser uma baita de uma temporada, galera. Deixa no comentário o que vocês acharam. Ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto. E eu amei. E acho que muita gente vai gostar. Porque, pô. É uma temporada raiz, hein? É nóis, galera. É nóis, galera. É nóis, galera. É nóis.